Olá, eu sou Ezequiel Souza e hoje nós vamos conversar sobre Corte de Asas e Ruína, de Sarah J. Maas. Corte de Asas e Ruína é o terceiro livro da série Corte de Espinhos e Rosas. Já saiu vídeo da resenha do primeiro livro, que é Corte de Espinhos e Rosas. Já saiu vídeo com o segundo livro, que é Corte de Nevoa e Fúria. E agora eu vou conversar com vocês sobre Corte de Asas e Ruína. Eu já vou logo deixando claro que não vai ter spoilers nesse livro aqui. Mas infelizmente eu vou ter que passar nos acontecimentos, nos principais acontecimentos dos livros anteriores. Pra mim chegar no ponto de vista desse livro aqui. Eu sempre falo isso porque eu não quero interferir na leitura de vocês. Vocês que ainda não leram os livros anteriores, eu não aconselho você assistir a essa resenha. Porque pode sim conter spoilers em outros livros, mas podem ficar tranquilos que deste livro aqui não vai ter spoilers. Ok? Então chega de enrolação e vamos pra resenha. O livro começa exatamente aonde ele tinha parado, no Corte de Nevoa e Fúria. Com os últimos acontecimentos da série, né? As irmãs de Ferry foram transformadas ou foram feitas, é assim como o livro fala. Elas foram feitas féricas. E as irmãs de Ferry, você que acompanha a série, você bem sabe que Ferry tem uma paixão muito grande. Ela tem um cuidado muito grande pelas irmãs, um carinho muito grande pelas irmãs. Então quando acontece aquela cena no final do livro que pegaram as irmãs delas à força pra que viesse mostrar que o Caldeirão transformaria quem quisesse em férico. E fizeram tipo uma experiência com as irmãs de Ferry, na frente de Ferry. Então despertou um certo tipo de ódio, um certo tipo de vingança muito grande em Ferry. E é neste momento que eu percebi e pude presenciar por conta própria o crescimento de Ferry. Porque ela não se entregou a essa raiva. Ela conseguiu dar a volta por cima pra usar todos os acontecimentos a favor dela. Agora ela vai ter que ensinar, ela vai ter que tentar mostrar pra Tamely. Todo mundo bem sabe que no segundo livro ele demonstrou ser uma pessoa totalmente diferente do que nós achávamos que ele era no primeiro livro. E agora a nossa Ferry tá com o Rissand. Então o livro vai começar, né? Com ela indo pra corte de Tamely. Ela tá agora fingindo que não tem mais contato nenhum. Aquela união que ela tinha, né? Aquele pacto que ela fez com o Rissand no primeiro livro. Ela tá fingindo que foi quebrado. Mas ela tá indo pra corte de Tamely. Porque ela quer reunir forças. Ela vai ser meio que um agente secreto dentro da corte de Tamely. Pra tentar armar uma estratégia pra ela ajudar a corte dela. Que é a corte noturna. Agora ela é a gran senhora da corte noturna. E aqui ela vai ter que fingir. Ela vai ter que mostrar que ela tá do lado de Tamely. Ela tá contra a corte noturna, que é a corte dela. E quando ela chega na corte de Tamely, que é a corte de primaveril. Ela vai começar meio que semear discórdia. Ela vai começar meio que colocar as pessoas amigas de Tamely contra ele. E assim vai começar o livro. Com esse tanto de acontecimento. Com esse tanto de adrenalina. Com essa vontade de você saber o que vai acontecer. A gente sabendo que é o último livro. Então, gente, o livro já começa se estourando. Dá vontade de você ler ele logo. Pra você saber o que vai acontecer. E aqui, como em todos os livros. O mundo férico vai estar na iminência de uma grande guerra. E Feury vai ter que reunir forças com seus aliados. Com seus amigos. E o que eu gostei deste livro é que a gente vai conhecer todas as cortes. Porque Feury com seus amigos vão ter que meio que procurar aliados em todas as cortes. De todos os gran senhores. Então a gente vai ver os gran senhores. A gente vai conhecer os poderes dos gran senhores. E isso o livro vai ficando mais interessante do que já é. Eu confesso pra vocês que eu já parei e já cortei umas três partes aqui. Porque é difícil você falar do livro sem dar spoilers. Porque aquele ditado que o melhor sempre fica pro final. Gente, ele é cabível aqui neste livro. Porque a autora conseguiu reunir neste livro aqui, gente. Uma série de acontecimentos que a vontade do leitor. É ter pelo menos mais umas cinco sequências desse livro já lançada. Pra você acabar e já pegar outro. Porque é incrível como a autora conseguiu desenvolver bem a história. Desenvolver bem o enredo aqui neste livro. Gente, no livro anterior. Eu acredito que até na resenha que eu fiz do livro anterior. Eu meio que falei do desenvolvimento, do crescimento de Feury. Mas eu quero ressaltar aqui neste vídeo também, gente. Como ela cresceu. Como parece que é outra personagem. Parece que é outra pessoa. Aquela Feury submissa do começo do livro. Gente, adeus. Não existe mais ela aqui neste livro. Aqui neste livro, Feury sabe o que quer. Aqui neste livro, Feury sabe por que vai lutar. Pra quem ela vai lutar. O que ela quer defender. Eu acredito que depois que ela foi escolhida por Hissand no livro passado. Pra ser gran senhora da corte noturna. Eu acredito que ela meio que tomou este poder pra ela. Até porque agora ela é uma férica que não tem qualquer poder. Ela tem o poder reunido de todos os féricos, né? Então ela é super poderosa. Então aqui neste livro, gente. A gente vai conhecer os poderes dela. A gente vai ver que realmente ela cresceu. A gente vai ver que ela está empoderada. E que ela acredita nela mesmo. E no potencial que ela pode alcançar aqui neste livro. E vemos também uma Feury que sabe liderar. Aqui ela está com o poder de liderança. Gente, que é incrível. As estratégias que o livro tem pra que eles vençam a guerra. É assim que parece que você se sente dentro da cena. Vale ressaltar também o crescimento das irmãs de Feury aqui neste livro. No livro primeiro, elas têm uma participação no livro, sim. Mas elas não aparecem tanto. Mas no segundo livro da série, elas já começam a aparecer um pouco a mais ainda naquele final. Delas serem transformadas em férica, contra a vontade. Então você fica meio que sabendo que neste livro aqui elas vão aparecer. E elas vão ter, gente. Um papel principal aqui no desenvolvimento do enredo. Aqui a gente vai ver o relacionamento delas. das irmãs de Feury com Feury. Então, gente, é uma coisa gostosa de você ler. Você meio que fica um pouco com a raiva de uma das irmãs dela, que ela é bem arrogante. Mas você meio que entende, né? Porque a gente sabe que nem todo mundo tem o mesmo sistema que a gente. Então aqui neste livro, se a gente vê isso, a batalha de Iber é eminente. Então a Feury vai ter que reunir os amigos dela pra pelo menos tentar controlar ou vencer este inimigo que eles tanto temem. Até porque, gente, eles têm um exército muito grande. E pra ter aquele negócio de que é impossível eles vencerem ainda maior, eles estão com o posse do caldeirão, que é um objeto mágico e poderoso. Gente, tem guerra, tem. Tem batalha, tem adrenalina, tem suspense, tem tudo isso. Mas também no livro tem romance, gente. E o romance, né, o casal, né, Rissad e Feury, gente, eu juro pra vocês que eles me conquistaram desde o segundo livro. Eu confesso que no primeiro livro eu não gostei muito de Rissad, eu achei ele muito abusado, não sei que ele se achava muito, mas no segundo livro eu apaixonei. E eu vi que ele é aquele jeito dele, durão. É só uma máscara pra encobrir o que realmente ele é. A gente vê um Rissad que dá liberdade pra Feury. A gente vê um Rissad que ama incondicionalmente. Eu sei que ele daria até a vida se fosse preciso pro Feury. Mas ele deixa ela mesmo fazer as escolhas dela. E eu acho isso bonito no relacionamento, porque o que a gente vê aí é relacionamento possessivo. As pessoas querem entrar na frente. É meio que viver a vida do outro, sem deixar o outro tomar a decisão que quer tomar. Mas aqui a gente vê uma construção de relacionamento totalmente individual. Feury tem as escolhas dela, Rissad e tem as escolhas dela. O amor é a parte. Então gente, isso pra mim é principal no relacionamento. Acho que as duas partes tem direito de viver. As duas partes tem direito de escolha. As duas partes tem direito de optar por o que quer ou não quer fazer. Então sim, eu amei o casal. E eu fiquei apaixonado lá no finalzinho, no capítulo que é narrado pela visão de Rissad. Lá no finalzinho eu fiquei apaixonado também. Eu quero dar super os parabéns pra Sarah J. Mestre. Parece até que ela tá me vendo, né? Quem vê falando assim, acho até que ela tá aqui na minha frente falando. Mas você tá falando não. Sarah J. Mestre. Porque eu achei a forma que ela fez desse livro muito interessante. O livro é dividido em três partes. Tem a batalha final, que a gente é meio que encaminhado desde o começo do livro pra essa batalha, pra esse acontecimento que vai ter. Mas só que a autora não deixa só essa batalha. Ela coloca vários acontecimentos no decorrer do livro que vai instigando a sua vontade de ler e de conhecer a série. E assim você vai lendo, vai lendo e você não percebe o tempo passar. Tem batalha, tem romance, tem pessoas traindo a outra, tem pessoas se reconciliando. Gente, o livro é incrível. Valeu a pena. Foram três livros e é, são três livros grandes, eu sei. Mas vale super a pena a leitura. Eu já estou aqui me preparando porque a minha próxima leitura vai ser Corte de Gelo Estrela. Já chegou até meu livro aqui em casa. Então o próximo livro, com certeza, no mês que vem eu já vou ler ele. Vou trazer resenha pra vocês aqui também. Me dá uma dor no coração por eu saber que a primeira parte da série finaliza aqui. Então a gente sabe que vai finalizar aqui. O outro livro vai ser meio que uma novela dentro da série. E a gente já sabe também que os próximos livros vão se enser no mesmo cenário. Mas vão ser com pontos de vista de outros personagens. Mas vai ter feuro, vai ter risco de a gente sabe também. Então, gente, eu finalizo esse vídeo falando a minha alegria por ter conhecido, por ter lido. Valeu a pena cada segundo investido neste livro, porque foi sim um livro maravilhoso. Bom, gente, é isso. Gostaram do vídeo? Espero que sim. Se gostou, não se esqueça, hein? Deixa o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo o que você mais gostou da série. Qual livro dessa série você mais gostou. E se você, assim como eu, está ansioso para a continuação dessa série, ok? Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau e até a próxima.